Olá amigos, vamos fazer mais um vídeo unboxing agora de um kit de lavadora portátil ou lava jato, não sei como vai estar aí na descrição que eu comprei no Mercado Livre, comprei o modelo mais barato de todos, valor que eu paguei R$ 140,00 na data desse vídeo claro que pode houver alterações aí depois se você for pesquisar, mas no Mercado Livre é esse o valor veio na caixa original dela, que é o que me aparenta, é a caixa que vem lá de importação dela, não vem aquelas maletas, aquelas maletas lá você pode comprar a parte se quiser, mas tanto faz, maleta ou sem maleta, eu quero um produto que funcione então vamos fazer aqui o vídeo unboxing, e é claro que eu vou deixar o link na descrição por R$ 140,00 estava muito barato, então vai ter que ser rápido para comprar aí antes que acabem as peças, ainda tinha algumas peças lá que eu vi com entrega full hein, então vamos ver, o que que tem dentro do kit aqui vamos ver um monte de bunjinganga eu vou ter que aprender a utilizar um filtro, esse filtro aqui provavelmente deve ir na ponta dessa mangueira a trava da mangueira na pistola, esse outro bico aqui deve ser para utilizar isso, não sei, tem uns bico doido aqui bico de leque, bico de jato mangueira, se eu não me engano tem 4 metros, tem que ver a descrição do anúncio um potinho de shampoo ou de sabão para se colocar, só de trava, não é de rosca é tudo muito simples, muito básico né made in China a gente vê pela qualidade do produto, não tem nem adesivo, nem nada é básico, básico, básico hein deve ter não é muito pesado não sei quantas células de lítio deve ter aqui parafusos tóricos temos uma fonte também para carregar, vamos ver 21 volts não, saída de 21 a 98 volts mil mini amperes, ô louco que é carregado, ah, está aqui, é carregado aqui, e aqui está a danada da pistola de água vamos mostrar aqui a qualidade real, né ó, esse é o material do plástico com maleta ou sem maleta, esse é o material, né, o rebarba, tudo é tudo básico da China não vai pensar que você vai comprar um produto original na loja não por 140 reais, que não chega nem aos pés viu na, se você for comprar lá, por exemplo, na Dutra Máquina você vai pagar uma fortuna aí é outros 500 eu vou comprar aqui só para ver se vai me salvar fazer algum tempo ó então, aqui vai entrar água e aqui vai sair não tem manual, não tem nada, não tem adesivo, não tem emblema, não tem nada só tem barulho não pode ficar utilizando assim a seco, sem água, né, mas para testar a gente faz o que for necessário e aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu tentar ver como que é que se utiliza essas coisas né, aparentemente vou ter que desmontar aqui vamos ver, não sei qual que é as peças que encaixam meu Deus do céu olha, o negócio é duro, hein então, filtro que eu deduzo que vai na mangueira, vou ter que olhar uns vídeos aí no YouTube para entender não, está menor do que a mangueira isso aqui, hein essa rosca aqui também isso aqui eu estou ligado que vai na mangueira deixa eu ver se a largura é a mesma é, então é isso mesmo, vai ter que utilizar essa mangueira, dar uma esquentada na ponta dela para encaixar os pinos aqui também vai na mangueira e aqui vai lá na no balde, seria, cadê? vixi onde está muito complicado eu vou estudar primeiro como que se utiliza isso e eu mostro para vocês logo em seguida, beleza? é isso aí, galera bom, meus amigos inicialmente aqui eu montei tudo, tá? comecei a fazer uns testes no começo eu levei um susto porque eu apertava, não saía nada mesmo fazendo um testezinho aqui com um balde de água é assim que fica, tá? na mangueira esse filtro para ele não puxar as pedras e a areia lá para dentro então tem que pôr esse filtro na ponta aqui, na parte de baixo você vai colocar desse jeito aqui, tá? engata aqui, né? esquenta com um isqueiro engata e aperta aqui com essa coisa para encaixar esse laranja aqui na pistola você deve puxar o engate rápido você puxa para baixo encaixa e encaixa, tá? tem as borrachinhas aqui beleza? você tem que puxar para os dentes entrarem para dentro, tá? tomar cuidado para não quebrar então você puxa o engate rápido e vai embora é assim, a mesma coisa aqui na frente essa borracha aqui é uma borracha aqui mesma coisa que nada não precisaria ter mas se está aí vamos deixar rosqueável aqui para engatar na pistola ela é rosqueável e tem outra borracha aqui na ponta, certo? uma borracha e rosqueia não é necessário apertar com muita força, tá? você só dá uma leve encostada já era para evitar que resseque a borracha e tudo mais e fique quebradinho se você perca essa borracha daí tampa para evitar que fique caindo solvente essas coisas aqui para evitar, né? deve ser por isso que tem essa capa para não zoar a borracha de vez em quando é bom acho que passar uma uma graxinha nela e aqui também é um engate rápido, tá? tem umas esferas você puxa para trás as esferas liberam e você engata aqui dentro qualquer peça que você queira utilizar inicialmente, tá? e aqui tem as peças o galãozinho de shampoo é o galãozinho de shampoo e os dois bicos de lavagem, né? o... esse branco aqui é o de jato é... de leque e esse aqui é em jato centralizado e essa outra peça aqui eu não achei nenhum uma 120 aparentemente para ela dei até uma olhada lá no link lá mas nem a foto junto tem dessa peça aqui eu não sei para onde vai essa daqui custa me parece ser que vai aqui nas roscas, né? aparenta ser a mesma rosca de tanque ó a mesma rosca mas eu não sei para que que seria por quê? isso aqui não utiliza mangueira ligada no tanque tá? é direto no balde isso aqui é portátil e isso aqui é para utilizar em qualquer lugar portátil, tá? se você quiser subir em cima do telhado para lavar as placas solar com isso aqui você sobe não precisa ficar puxando mangueira lá para cima não tá? a única mangueira que vai ter é essa e a e outra coisa quando você utilizar pela primeira vez a mangueira que vem é muito longa então você vai apertar vai demorar a sair ó começou a sair desse jeito é sinal que ele já conseguiu puxar a água bateria tem que estar 100% carregada tá? e eu vou fazer um testezinho aqui eu coloquei um sabãozinho aqui dentro do shampoo ó então para encaixar sempre puxa o engate rápido para trás tá? e coloca tem umas borrachinhas aqui deixa eu ver se esse aqui esse aqui não tem borracha não tem borracha esse aqui não tem só um quadradinho ali um triângulo ali no furo não é? o furo então vamos testar para a gente ver como é que se sai empurra o engate rápido encaixa e volta acerta e ó eu vou fazer tudo com uma mão só aqui ó ele fica assim ó olha aí esse aí é o jato de espuma se tivesse tivesse é só shampoo que você põe aqui tá? você não costuma colocar água junto misturado não só shampoo tá? mas ó ó aí olha esse leque top hein? bacaninha bacaninha então esse aqui você vai usar para ir saboar só que ele gasta bastante shampoo pelo que dá para visualizar aí né? então já fica ciente né? o furo de vazão dele é muito grande né? e aqui temos os outros né? ó esse daqui é o de centralizado né? você coloca aí na pontinha eu me mando já centralizado próximo e o de leque que está aqui olha aí o leque né? vou clinar ó certo? então já vai dar para me fazer umas limpezas bem melhor né? mas lembrando eu comprei isso aqui para me utilizar lá no meio da rua lá embaixo na rua nos meus carros ali ó tá? para lavar o carro mesmo por isso que eu comprei e o que eu estou achando desse bicho aqui? para uma pistolinha desse tamanho aqui 48 volts não sei quantos mil mini amperes eu estou achando muito potente a água saindo dele estou achando potente demais ó ó no leque olha no leque hein? muito potente para uma pistola então para lavar o carro aqui vai ser de boa eu acho que vai ser até de boa porque ele empurra a sujeira bem tá? até vou ter que tirar aquela bagunça ali tá? então eu vou recomendar assim a água que está aqui eu coloquei isso aqui tem que ficar totalmente imerso na água se ele ficar um pouquinho assim para fora tá vendo? ele vai começar a puxar o ar através da telinha então ele tem que ficar lá no fundo lembre-se de observe-se ó o ar está saindo daqui de dentro você viram? mantém ele lá no fundo normalmente essas coisas costumam vir com peso tá? essa telinha aqui ela parece ser rosqueável então deixa eu dar uma analisada e o que eu posso indicar aqui? uma dica colocar um peso grande aqui uma bola de ferro já tem algo ali dentro o que é isso aqui? já tem até sujeira aqui dentro eu não sei o que era é bom até verificar então vou colocar uma bola de ferro aqui ou meter até mesmo um parafuso pesado dentro aqui dessa rosca a gente rosca um parafuso pesado só para ele afundar e ficar lá dentro tá vendo a dica? e é isso que eu vou fazer mesmo vou colocar um parafuso vou ver se eu encontro e coloco aqui um parafuso porque isso aqui tem que ficar lá no fundo não pode um pouquinho para fora ele começa a puxar o ar e para de jogar água né? que nem está ali para fora ele puxa a água que está dentro da mangueira do circuito todinho aí parou está vendo? já parou por quê? porque está para fora ali ele puxa a água que está na mangueira tá? pelo que eu vi quanto mais curta a mangueira melhor mas creio que não influencia melhor que eu falo assim ele não sofre tanto para puxar água tá? o motor porque mangueira muito comprida o motor sofre muito até a água percorrer toda a mangueira e subir e sair o motor já esquentou muito tá? então pode comprar uma mangueira aí a parte aquelas de cicli aquelas cristal transparente eu acho que é até melhor cristal transparente casa automotiva de veículos cristal transparente compra aí 2 metros 3 metros aí o tamanho que seja suficiente para você ainda você ver água passando por dentro da mangueira acho que é até melhor para você saber o que está acontecendo se está puxando a água não tá vendo? e está aí minha dica recomendo sim 140 reais uma pistolinha dessa da China aqui ó vendida no mercado livre vale muito a pena beleza então galera deixa eu ver se ele vai conseguir puxar de volta ó tá puxando tá puxando lá tá percorrendo toda a mangueira ó né? ó uma brechinha que ele fica para fora ele já não vai e puxa a água mesmo tá? a água é bom ter um balde grande porque acaba muito rápido tá? beleza então galera ó ele puxa mesmo sem dó eu achei muito potente a ideia de uma simples pistola leve não é pesada qualquer mulher consegue utilizar isso aqui de boa nas paredes aí ou em qualquer acesso que não dê para utilizar essas mangueiras de pia aí que complica ó tá de boa beleza então galera então o link vai estar na descrição do vídeo é existe um detalhe só para finalizar o vídeo aí que eu não saberia dizer se pode utilizar a água do balde já misturada com os produtos shampoo e sabão e utilizar direto na pistola sem utilizar o botijão de shampoo porque se eles mandam o botijão de shampoo provavelmente não é indicado que a água com sabão ou produtos de limpeza passe por dentro do circuito aqui da bomba porque corre o risco de talvez ressecar os componentes que giram né que solta né eu não saberia dizer mas se eu quiser colocar pelo menos detergente e você manjar depois abrir e lubrificar não é porque os parafusos aqui é tudo philips não tem segredo para desmontar marcando tudo filma desmontando e depois para não se perder veja o vídeo e monta de novo tá mas é isso aí só não saberia dizer isso se misturando a água já com sabão se danificaria ou não provavelmente eu acho que eles não devem recomendar porque tem isso aqui você põe os produtos químicos e passa somente a água limpa por dentro do equipamento aí né mas como a gente desenrola aí eu vou fazer eu mesmo vou utilizar assim eu não vou usar esse botijão não porque eu vi que ele gasta muito sabão então vou fazer o sabãozinho com shampoo aqui pronto e manda ver se eu ver que ele começar a emperrar ou qualquer coisa do tipo eu já sei que é por causa do sabão porque ele funcionou muito de boa a primeira vez aqui então é isso aí beleza então galera então é isso aí link na descrição do vídeo